Está filmado já Vai! 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 Ó! Vai! 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 Está com a colensa! Estou firmado. Estou ouvindo! Estou ouvindo! Estou ouvindo! Estou ouvindo! Estou ouvindo! Estou ouvindo, nos ouvindo. Estes podcast no Brasil. Estou ouvindo. Baixa o bairro! Tá baixando! Tá baixando! Vai! Vai, Carol! Vai, Jé, vai, Jé! Vai, vou passar, vou passar. Segura aí! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai, Carol! Abaixa a mão um pouquinho, vai! Quero ver alguém cair, vai! Pô, sai na frente da câmera! Vai lá, amigo! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai, Carol! Vai lá, bichão! Eu passei! Vai de novo! Vai, bichão! Vai, Carol! Uhul! Passando! Vai, vai, vai! Passou! Vai, Carol! Não, já fui! Vai lá, Carol! Vai, Carol! Uhul! Passou! Segura alguém pra Jé passar! Vai, vai da prazer! Vai de novo! Vai, Carol! Vai, Carol! Uhul! É só e passou! É só e passou! Uhul! Uhul! Ahul! gleichem-qua zamora!